A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e prendeu 5 homens suspeitos de fazerem parte de uma associação criminosa da região do entorno que roubava cargas de caminhões. De acordo com as investigações, Brunoso, esses integrantes desse grupo criminoso monitoravam caminhões que passavam pelas BRs 070 e 080. Quando os caminhões, que eram de transportadoras, passavam por um local mais isolado da BR, eles anunciavam o assalto e às vezes até seguiam os caminhões para então assaltá-los. Mais de 300 mil reais em cargas foram roubados por esses criminosos desde março. Cinco deles já estão presos e um segue foragido, por isso as investigações continuam.